Compre as ações, agora! Mãe, eu falei no meu teste! Estou ocupada, vai embora! Eu desenhei nossa casa, não é fofo? Eu não tenho tempo pra isso! Mamãe está ocupada o dia todo! Estou farta disso! Espero que ela me dê alguma atenção agora! Jade, o que você fez? Que garota detestável! Precisamos de uma babá! É urgente! Uma babá? O que é isso? Um portal? Como eu cheguei aqui? Um portal! Está fechando! Ah não! Tarde demais! Um unicórnio! Incrível! Não é grande coisa! Eu posso encontrar outro portal! Você está contratada como nossa babá! Uma babá? Eu adoro! Aqui está meu cartão de visita! Uma babá unicórnio! Ótimo! Aqui está seu dinheiro! Dinheiro? O que eu faço com isso? Papéis inúteis! Eu não preciso de uma babá! Vamos tirar isso! Muito melhor agora! Eu não estou com fome! Um café da manhã perfeito! Vegetais cozidos saudáveis! Couve flor? Estou sem cor! Eu preciso de um coxi! Nojento! O que é isso? Isso é realmente doce? Não! Que maldade! Aqui está uma ideia! O bigode fica ótimo em você! E esse café da manhã pertence a uma lixeira! Acorda! Eu terminei minha comida! Muito bem! Mãe, quer jogar? Agora não! Oi, Jade! Eu adoraria jogar com você! Bem, tudo bem! Estou aqui! Me encontre! Procurando por você! Ah! Eu tenho que girar você muito bem! Ah! Eu estou tonta! É um portal! Estou indo! Opa! Estou emaranhada! Não! Estou atrasada! Eu quero ir pra casa! Você escolheu? Eu quero isso! Isso e isso! Uau! Impossível carregar tudo isso! Espere! Eu sei o que fazer! Eu vou fazer uma bolsa de compras! Dobre uma bolsa de compras como essa! Adicione elásticos! Aperte a sacola com eles! É hora de pintar! Misture tinta de tecido com água! Mergulhe o tecido nela! Deixe secar completamente e corte os elásticos! E adicione os olhos! Desenhe os olhos usando um marcador de tecido! Anexe orelhas tie-dye! Todas as nossas coisas vão caber aqui! Se você diz isso! Tão pesado! A bolsa encolheu! É fácil de carregar! Missão de casa é um pesadelo! Matemática é a pior! Precisa de ajuda? Preciso! Matemática? Acho que posso ajudar! Você é tão legal! A babá pode fazer meu dever de casa enquanto eu me divirto! Ataque de banana! O único desempenho de massas! Fale baixo! Quanto tempo mais? Está tudo pronto! Uau! Obrigada! Foi fácil! Eu tirei zero! Está tudo errado! Estou tão confusa! Agora estamos de volta a estacar zero! Com certeza estamos! Ha ha ha! O Gui-Ugui estava aqui! Não se preocupe! Foi apenas um sonho! Estou com tanto medo! O que eu faço? Uau! Isso é uma mesa? Eu tenho uma ideia! Precisamos de um apanhador de sonhos! Fio é a coisa certa! Use uma base redonda para criar um padrão com duas cores de fios! Flores são incríveis! Flores são incríveis! Adicione um chifre, orelhas de feltro e flores decorativas! Penas também serão úteis! Decore com um coração e penas! O apanhador de sonhos está feito! Vai ajudar a pegar o monstro! Assim! Vá dormir e não se preocupe com isso! Ele está aqui! Olha! Acorde! Socorro! Feito! Bate aqui! Durma bem! Mãe, quer jogar? Agora não! Estou ocupada! Como de costume! Vamos ver o que ela acha disso! Eu cortei um botão! Tenha atenção! Significa que estou me livrando de todos os botões da camisa! Tome isso! Espere! Não faça isso! Vem comigo! Eu sei como consertar! Vamos trabalhar em algo juntas! Podemos fazer novos botões do zero! Segure isso! Uau! Coloque flores usando um modelo de contas de mosaico de ferro! Corte papel manteiga! Não! Com essas tesouras! Cubra com papel manteiga! O ferro está quente! E passe por cima! Tire as flores da peça! Tire as flores da peça depois que esfriarem! Agora temos botões de flores maravilhosos! Tão bonito! Abraços! Tão! Tanto faz! Tanto faz! Um presente? Pra mim? Mãe, não vá! Dinheiro de novo! Isso também é um presente? Pior aniversário de todos os tempos! Surpresa! Feliz aniversário! É um presente! Uma roupa da Lala Fan Fan! Eu não gosto de nada disso! Você queimou! Demorei tanto pra escolher! O que há de errado? Não se preocupe! Como posso animá-la? Aqui está uma ideia! Me siga! Vamos fazer uma roupa para o meu pato! Parece um plano! Vamos fazer nossa própria roupa, Lala Fan Fan! Precisaremos de argila! Uau! Tule! Flores artificiais! Um arco! E pinta elástica! Modele um chifre de argila! É hora de pintar! Espere que endureça e pinte o chifre de dourado! Cole no arco! Eu tenho isso e aqui! Adicione orelhas de EVA e flores decorativas! Quanto mais tule, melhor! Fixe pedaços de tule em uma fita elástica, moldando uma saia! E uma blusa! Coloque uma parte superior de tecido no pato! Fixe com velcro! E uma saia de tule! Adicione o arco do chifre de unicórnio! Uau! Lala Fan Fan é um unicórnio! É um escorrega! Uau! Corre! Incrível! Yay! Esse é o melhor aniversário até agora! A reunião do Harry Holder está marcada pra hoje! Quê? Uma criança está desaparecida? Essa é a minha Jade! Querida, onde você está? Onde minha menina foi? Espere um segundo! Lá está ela! Mãe! Querida, sinto muito por não ter sido presente! Isso muda hoje! Elas são uma família feliz agora! É um portal! Não nos deixe! Mas eu preciso voltar pra casa! O que eu devo fazer? Posso ter meu cartão de visita? Claro! Eu tenho uma ideia! Preciso de uma caneta 3D pra isso! Desenho um arco-íris usando uma caneta 3D! Vamos adicionar mais tons! De forma de anéis das bordas! Coloque o anel em um fio! E faça uma trança! Isso é pra você! Sempre que quiser me ver, use esse bracelete da amizade! Tenho que ir agora! Obrigada por tudo! Tchau! Uma ligação? Agora não! Mãe! Sou mais importante do que seu trabalho? Claro que você é, baby! Unicórnio babá! Onde você está? O que é isso? A pulseira está brilhando! Oi! Eu senti sua falta! Uau! Há dois portais! Pessoal! Em qual portal está minha babá unicórnio? Comente abaixo! Tchau! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma